Eu sou o velhinho maluquinho, pai desse menino, pai não, avô desse menino que tá aqui. Mineiro de Caratinga, Ziraldo foi um dos pioneiros dos quadrinhos brasileiros. Zizinha e Geraldo eram os pais, daí o nome, Ziraldo. O primeiro desenho foi publicado na Folha de Minas, aos seis anos. Aos doze, começaram as histórias em quadrinhos, com o capitão Tex. E aos dezesseis se mudou para o Rio de Janeiro, onde fez ilustrações para revistas e jornais. Em 1960, publicou A Turma do Pererê. Começou a ganhar fama em 1963, desenhando para o Jornal do Brasil. Autor de O Menino Maluquinho, entre tantos outros livros infantis, foi um dos fundadores do periódico Pasquim. Foi perseguido, censurado e preso pela ditadura militar. Pelas obras, ganhou prêmios no Brasil e no exterior, como Nobel Internacional do Humor. Em 1969, na Bélgica. E o ibero-americano de humor gráfico, em 2008, na Espanha. Na TV Brasil, participou como convidado e debatedor do Sem Censura. E também apresentador do ABC Ziraldo, onde entrevistou grandes nomes da cultura brasileira.